E neste domingo, a presidente nacional do PT, a deputada Glaze Hoffman, voltou a defender o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O posicionamento ocorre após parte da imprensa divulgar a notícia de um suposto pedido feito por Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo alguns veículos, o chefe do Executivo brasileiro teria pedido ajuda e apoio nas eleições. O comentário de Glaze foi uma resposta ao senador Randolfe Rodrigues, que disse que o suposto pedido era um crime de alta traição à pátria. Segundo ela, é humilhante para o Brasil ter um presidente que pede ajuda aos Estados Unidos para ganhar as eleições, pedindo um golpe e desprezando a soberania popular. Em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha pedido ajuda a Joe Biden. Não existe isso aí. Teve uma reunião que se chama de bilateral ampliada, o total umas 20 pessoas presentes, foi 30 minutos de conversa, e depois eu pedi uma reservada com o Joe Biden. E daí até essa reservada tinha eu, o ministro Carlos França do Brasil, nosso embaixador, do lado do Biden, tinha o embaixador dele e uma intérprete. O que nós tratamos ali é reservado. Cada um pode falar o que bem entender. Agora não cita fontes, segundo tal pessoa. O que eu conversei com o Biden não sai de mim e não sai do Carlos França. Assim como o que eu conversei com o Putin em fevereiro desse ano, quando for lá tratar, entre outras coisas, fertilizantes, fica entre nós. Conversamos, eu falo. É especulação. Oceana, temos três minutos. Pois é, Vitor, eu estive com o presidente Bolsonaro na sexta-feira aqui em Los Angeles. Perguntei para ele sobre a reunião que ele teve com o presidente Joe Biden. E, obviamente, ele disse que certas coisas, como ele disse aí na live, na declaração dele, certas coisas não vão sair ali da reunião. Perguntei sobre as conversas informais também com o presidente americano. E, para a surpresa do consórcio que vem torcendo para quanto pior, melhor no Brasil, o presidente Bolsonaro foi muito bem recebido aqui nos Estados Unidos pelo Partido Democrata, por senadores importantes da base aí do Partido Democrata. Joe Biden enaltecendo aí, assim como outros democratas, o nosso agro, os fertilizantes que nós conseguimos, que o presidente Bolsonaro conseguiu fazendo aquela viagem que muitos criticaram pouco tempo antes de estourar a guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente amarrou direitinho ali o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Os americanos estão precisando de fertilizantes, não estão conseguindo importar da Rússia, exatamente pelo apoio à Ucrânia nessa guerra com a Rússia. Eles estão tentando fertilizantes através do Canadá, o nosso agro desempenhando um papel importante não apenas para os americanos, Vitor, mas para o mundo. Já há muitos artigos aqui nos Estados Unidos que mostram que o agro brasileiro, em 2023, ele vai ser um dos pontos principais nesse contexto geopolítico de escassez em relação aos alimentos no mundo. E aí é uma loucura ver a imprensa, Vitor, porque quando o Donald Trump saiu da Casa Branca, o que a imprensa disse? O consórcio, como diz o Fiúza. O presidente Bolsonaro vai ficar isolado, é um páreo das Américas, não tem absolutamente nenhuma convergência política, econômica, ideológica, vai ficar sozinho, abandonado. E, no entanto, quando o presidente veio, inclusive por pedido do presidente Joe Biden à reunião da Cúpula das Américas, ele é muito bem tratado, muito bem a economia brasileira, e hoje a nona maior economia brasileira dentro daquele ranking que nós trouxemos a semana passada, muito bem enaltecida, ministro Paulo Guedes sendo sempre tratado, um nome sempre colocado pelos democratas como importante também, ministro Tarsísio, ministra Tereza Cristina. E agora, como a retórica de ser abandonado e isolado não cola, eles vão passar agora para o presidente pedindo ajuda ao democrata Joe Biden para vencer as eleições no Brasil. Essa gente está louca, viu, Vitor? Não tem como levar a sério mais esse consórcio. A gente já segue nesse tema. Antes, mais um convite para que você participe da nossa enquete. A pergunta é, João Dória fará falta na política brasileira? Sim ou não? Vote lá no site da Jovem Pan. Já, já, o resultado final. E você, Zé? Temos um minuto e meio. Achou também estranha essa versão de que o presidente Bolsonaro teria pedido ajuda a Biden para ganhar as eleições, Zé? Ah, foi um encontro altivo. Esse encontro aí das Américas, ele seria esvaziado se o Brasil não fosse participar. E daí, esta insistência, foram mais de dois, no mínimo, dois, pelo menos que eu tenho certeza, emissários do presidente norte-americano Joe Biden, pedindo ao presidente Jair Bolsonaro para que ele fosse. E ele foi. E foi muito bem recebido em dois encontros, né? Aquele bilateral ampliado, onde participam ministros e os dois. Isso aí mostrou definitivamente que a relação entre Brasil e Estados Unidos é uma relação entre países. Não é um jogo de amigos. O presidente Bolsonaro é amigo do Trump, mas convive com Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, presidente eleito dos Estados Unidos e pronto. A conversa foi altiva. As informações que eu tenho foi de que a conversa foi altiva, no sentido de analisar, analisou a política brasileira, a política norte-americana, não houve pedido de ajuda, até porque ele não teria como ajudar, não é assim. Não é assim. Não existe isso. E a Glaze pegou isso aí para tentar desgastar o presidente Jair Bolsonaro e acaba arranhando a imagem do Brasil. Cai lá naquela fala do Lula. Já falou muito mal do Brasil. Continua tentando atrapalhar a imagem do Brasil. Pedir ajuda de quê? Ajuda de votos? Ele tem, ele anda pelo país? Fioza, um minuto e meio. É, o que a gente viu das missões do presidente brasileiro em três anos e meio ao redor do mundo foi o pragmatismo. Quem há de negar? Em qual dessas missões, em que reunião, com que chefe de Estado, o presidente brasileiro voltou estigmatizado? Voltou desacreditado? A gente não tem notícia disso. Segue o pragmatismo e segue a disposição ao diálogo. O que eu posso fazer? Lamento. Eu tenho a Ana testemunha disso. Eu tinha muitas reservas em relação a esse governo, com esse político Bolsonaro, que vinha de uma trajetória na Câmara dos Deputados, que eu achava que talvez pudesse não lidar ali o estofo para ser o presidente da República. Então, eu não tinha nenhuma vontade de achar bom, nenhuma predisposição a favor. Vamos olhar para ver o que vem. O que vem foi isso? O que eu posso fazer? Pragmatismo, pragmatismo administrativo, pragmatismo diplomático, disposição ao diálogo. É isso ou não é? Ah, tá, mas aí ele grita e tal. Evidentemente, você tem uma imprensa que desistiu de ser imprensa e quer derrubar o governo. De maneira vil, de maneira suja, de maneira neurótica. Esses maníacos que inventam teses todos os dias, fustigando, querem fustigar o presidente, o homem. Querem tirá-lo do sério para ver se ele faz alguma coisa. O que faz é que esses personagens, coitados, torcem para que seja feita, para que eles possam ter razão. Porque neste lugar de um antibolsonarismo mecânico, medíocre e abjeto, que não quer dizer nada, que é contra o Brasil, na verdade, hoje em dia, tem muitas facilidades. Isso a gente sabe. Tem muitas facilidades, muitas oportunidades. Olha, tem muito carinho, né, neste ambiente para quem quiser fazer esse tipo de proselitismo. Isso é triste de constatar, mas a gente aqui continua vendo as coisas como elas são, né? Se o presidente sair dessa linha, se virar, é uma coisa antidemocrática ou fechar para o diálogo, a gente vai constatar. Mas o que a gente constata é alguém propenso ao diálogo. Poderia agora estar fazendo ele amigo do Trump, né? Ele poderia estar fazendo cara de mal lá com o Joe Biden. Como fez o petismo, né? Fingindo que estava fazendo uma diplomacia contra os Estados Unidos da América. Mas ele não quis fazer isso. Ele vai lá, conversa, procura extrair do diálogo uma melhoria dessa relação. E, evidentemente, que esses plantonistas da sabotagem, do quanto pior melhor, não se conformam com isso.